Legal, Jeff. Jeff, e hoje você é gerente de negócios da distribuição, né? O que você faz no dia a dia? Conta pra gente, assim. Nada. Tô brincando. Seguinte, a distribuição é um elo muito importante da cadeia de desenvolvimento e industrialização de produtos eletrônicos aqui no Brasil. Por quê? Porque se a gente tem o fabricante de um lado, como eu falei, e a gente tem aqui o usuário, esses dois não conseguem falar diretamente. Por quê? As fábricas, elas são grandes conglomerados empresariais que têm faturamento na casa de bilhões de dólares e não conseguem atender necessidades, que aqui no Brasil está falando de dezenas de reais. Então, o distribuidor tem um papel crucial de fazer a ligação entre os fabricantes e os usuários, né? Que são esse grupo que eu falei por último. E qual o papel do distribuidor, né? O que o distribuidor faz nessa cadeia? Pra depois eu falar um pouquinho do meu papel com a distribuição. Então, assim, componentes eletrônicos são componentes delicados, geralmente frágeis, e muito imunes a variações, como por exemplo, de temperatura, umidade, pressão, vibração. Então, eles têm uma rigidez, uma recomendação de manuseio muito rígida para que eles mantenham sua integridade. E com isso, mesmo que eu, Jeff Bueno, que gosto muito de eletrônica, tenha um laboratório em casa, quisesse comprar um componente, como que eu ia fazer para trazer esse componente garantindo que todos esses parâmetros que são impostos pelos fabricantes, eles serão respeitados? Eu não teria condição nenhuma. Então, os distribuidores, eles seguem essas normas, esses padrões, de maneira muito rígida, de modo a garantir que, do mesmo jeito que o componente saiu da fábrica, ele vai chegar no seu destino final. Então, esse é o papel muito importante, fazer toda essa parte garantindo a integridade dos componentes.